ERROS DO PASSADO RESCRITOS Durante a Guerra das Areas Cambiantes, Fandral buscou a ajuda da Revoada de Bronze. Inicialmente, os Bronzes recusaram, mas sua decisão foi revertida quando Skiraj atacou as cavernas do tempo. O herdeiro de Nozdormo, Anacronos, concordou em alistar a Revoada de Bronze contra os saqueadores Skiraj. Mesmo com o poder dos Dragões os apoiando, no entanto, o grande número de Skiraj e Silitídeos provou ser esmagador. E assim Anacronos convocou a progênite das Revoadas restantes. Meritra, filha de Isera da Revoada Verde. Kaelastras, filho de Alextrasa do Vermelho, e Arigus, filho de Maligus do Azul. Os Dragões e os Skiraj alados se chocaram nos céus acima de Silitus. Há rumores de que os Dragões voando sobre a antiga cidade, de onde Skiraj emergiu, viram algo angustiante lá. Algo que sugeria uma presença mais antiga e aterrorizante por trás do ataque da raça dos insetos. Foi essa revelação que estimulou os Dragões e Fandral a traçar seu plano final e desesperado. Conter os Skiraj dentro da cidade, erguer uma barreira que os confinaria até que uma estratégia mais esperançosa pudesse ser elaborada. A pressão final para a cidade começou. Lá no alto, os Dragões estavam acabando com os soldados insetos. Como um só, os Elfos Noturnos e os Dragões formaram uma parede móvel que pressionou os Skiraj de volta para a cidade de Anquiraj. Mais perto dos portões da cidade, a maré virou e tudo o que as forças combinadas puderam fazer foi manter a linha. Pressionar mais seria impossível. Meritra, Kailastraz e Argus decidiram entrar na cidade e segurar os Skiraj por tempo suficiente para Anacronos, Fandral e os druidas e sacerdotisas restantes criarem a barreira mágica. E assim os três Dragões e seus companheiros voaram de cabeça para as lesiões Skiraj, para a cidade onde esperavam que seu sacrifício não fosse em vão. Do lado de fora dos portões, Fandral chamou os druidas para concentrar suas energias enquanto Anacronos e invocava a barricada encantada. Além dos portões, a progente de três Dragões sucumbiu às forças avassaladoras quando os Skiraj surgiu. A barreira ergueu-se diante de seus olhos. Rocha, pedra e raízes sob as areias emergindo para criar uma parede impenetrável. Mesmo os soldados alados que tentaram voar sobre a barreira encontraram uma obstrução invisível pela qual não puderam passar. Os Skiraj que permaneceram fora da parede foram rapidamente mortos. Os cadáveres de Skiraj, elfos noturnos e dragões cobriam as areias sangrentas. Anacronos assinou para um escaravelho correndo abaixo de seus pés. A criatura congelou. Depois se achatou, transformando-se em um gongo metálico. O grande dragão então procedeu ao membro decepado de um de seus companheiros caídos. Ele segurou o apêndice e após uma série de encantamentos, o membro se transformou na forma de um cetro. O dragão disse a Fandral que, se algum mortal desejasse passar pela barreira mágica e acessar a cidade antiga, bastaria golpear o cetro contra o gongo e os portões se abririam. Ele então entregou o cetro ao orque druida. Fandral olhou para baixo, seu rosto contorcido e desprezo, ainda lamentando a morte recente de seu filho. E em um ataque de raiva e dor, quebrou o cetro das areias cambiantes. Anacronos foi pego de surpresa quando o elfo noturno saiu furioso, condenando os cílitos, os kirage e os dragões pela morte de seu filho. Decepcionado, Anacronos pegou os quatro fragmentos do cetro e confiou cada fragmento a um membro das quatro revoadas, incluindo ele mesmo. Do vermelho escolheu vaelastras, do azul escolheu azuregos e do verde irânicos. Anacronos, escrito em latim, é uma palavra grega que se refere a algo, uma pessoa, costume, objeto, etc, retirado de seu devido lugar e tempo. Desta vez, mortal, eles retornam. A referência sua habilidade, aqui fica claro seu poder de manipulação do tempo, teletransportando seus adversários para outro momento do espaço-tempo, dando tempo a ele de executar seus planos no tempo atual. As mudanças de patch, nunca houve alterações neste card. As mudanças de patch, nunca houve alterações neste card.